e uou, tá no ar mais um pássaro de fibra, gente, que maravilha quando Deus opera, né? Tamo junto, mais uma noite abençoada, mais uma noite fenomenal aqui no YouTube e também no Instagram, galera do Instagram, quem tá aí comigo do Instagram? Fala comigo, quem tá comigo aí? Valeu, Devaí, Jackson, ó o Joaquim aí, ó. Fala, Joá, tudo bem? Como é que tá, mestre? Isso aí, garoto. Participa comigo aqui, cola comigo no canal, vem comigo você que tá no YouTube. Devaí, beijão pra você, meu garoto. A voz, amiga. Valeu, o W, o Edu Almeida. Isso aí, Edu, tudo bem? Fala, Jackson. E aí, meu irmão, tudo bem? Como é que cês tão aí? Show de bola? Gente, muita curtição, hein? Muita curtição, é uma festa maravilhosa, eu vou dizer uma coisa pra vocês, cada dia mais o Supercanto, ele, pô, cara, hoje, pô, bateu todas as metas. Nunca pensei que um canal de YouTube podia conseguir isso aí, claro, vocês tão sempre junto com a gente, né? É, e essa construções, Diogo Silva, essa rapaziada bonita que tá chegando aí, hoje eu tenho cinco erros que esfriam seu trinca-ferro. Você pode acompanhar comigo, Duduzinho, aqui, agora, ao vivo. Eu sou JH Pássaro de Fibra Origens, o futuro chegou, hoje a gente vai trazer cinco erros que esfriam seu trinca-ferro. Diogo Silva, e aí, Maurício, tudo bem, meu rei? Como é que tá? Boa noite. Valeu, Vinícius. Um abraço pra você, garoto. Como é que tá aí na terra querida? Um abraço. todo mundo que tá aqui quer aprender sobre trinca-ferro. E aí, Elielson, tudo bem, meu mano? Tamo junto? Um abraço, meu bom. Valeu, João Hermerson Oliveira. Valeu. Tamo junto aí. É, garoto. Vamos lá. Luê Vitor, um abraço pra você. Tamo junto. Você que tá chegando aqui agora, pela primeira vez, você que tá se inscrevendo pela primeira vez, cara, eu quero agradecer demais a essa oportunidade de tá podendo falar pra pessoas maravilhosas que estão do outro lado, tá? Boa noite aí. Então, pô, cara, vamos show. Vamos lá, normal, super normal. Passarinho tá vivo, Duduzinho. Ô, garoto. Elielson, Genival, Dudu Santos. E esse Bahia aí, garoto? Valeu. Olha, eu vou começar essa live falando pra você que é criador de trinca-ferro, que tá aqui pela primeira vez, que tem muito criador de torneio, que fica dando uma de bom moço, tentando explicar mexida que não funciona nem com o passarinho dele. Eu não puxo no torneio, mas eu tô no meu território. Fazer mexida pra trinca-ferro, melhorar o desempenho do trinca-ferro, é o meu trabalho. Mas quando eu vejo pessoas que não é do nosso meio e que tentam entrar no nosso meio pra poder falar pra você, como é que o cara que entende de torneio e vai entender de trabalho com o trinca-ferro, de alimentação, não entende nada. Passarinho é 100% pronto. É a mexida que vai fazer a diferença. Você concorda? Deixa um comentário aí, Ronald. Valeu, Danrique. Posso? Ah, meu garoto, você não tem que pedir, não, Luê. Ô, Lu! Ô, Lu! Lu! Nada de pedir nada pra ninguém, moleque. Valeu, tamo junto, canal de rações. Valeu. E aí, Reginaldo? Fala, meu garoto. Tudo bem? Show de bola. Isso aí. Valeu, Cristian. Um abraço pra você, Vanessa. Um abraço. Vai por mim que eu tô falando. Você pega trinca-ferro no meio do mato, compra trinca-ferro na feira, faz rolo. Você tá com um monte de trinca-ferro que não tem aí registro na sua casa. O que que muda pra mim? Não muda nada. Você acha que eu tô preocupado com... Você acha que eu tô preocupado com operação? Eu tô preocupado com a operação do Senhor, meu querido. Eu tô preocupado com a operação do Senhor. É isso. Não tem negócio de operação, não. Quem opera é só o Espírito Santo, meu garoto. Não é mais ninguém, não. Valeu, Canil. Valeu, Marcelo. Boa noite. Tudo junto aí. Hoje eu vou trazer cinco erros que esfriam o seu trinca-ferro. E o primeiro erro, deixar o trinca-ferro com a capa o dia inteiro. Quem é que faz isso? Helio Gol? Quem será que faz isso? Silva? Já viu alguém fazer isso? Deixar o trinca-ferro com a capa o dia inteiro e se esfria o trinca-ferro. Mas aqui não tem ninguém que faz isso, não. Graças a Deus. Marco, tudo bem, meu querido? Como é que cê tá? Wesley José, tudo bem, meu irmão? Aqui não tem ninguém que faz isso. Sabe por quê, cara? Quando você prende o trinca-ferro dentro de uma gaiola, encapada, esse pássaro, ele perde a resistência. Fica com a respiração fraca. Fica fraco. Cê tá entendendo? Enfraquece. Quando ele enfraquece, as penas deixam de ter a cor natural e o pássaro, ele fica meio preguiçoso. Cê vai olhar pra ele dentro da gaiola. Tudo bem, Jean? Boa noite. Esse pássaro tá preguiçoso. Ele não quer pular, ele fica com a barriga encostada no culeiro. Você fica achando que ele tá gordo. Mas não. Geralmente, porque ele ficou muitos dias encapado, o dia inteiro. Às vezes, a pessoa sai pro trabalho e o pássaro, ele fica daquela situação aonde a mexida dele é quase nenhuma. O cara corre, acorda em cima da hora, o passarinho, às vezes, não tem água limpa, não tem a comida fresca e a gaiola suja de cocô, você deixando ele encapar o dia inteiro, ele vai ficar frágil, fraco e vai ficar preguiçoso. Aí já era. Tá, Elison? Valeu, Eliseu. Valeu, Michel. Um abraço pra você. E olha, pessoal, amanhã de manhã cedo, se Deus quiser, às seis e meia da manhã, a gente tá com uma live aqui ao vivo. JH, tudo bem? Valeu, meu querido. Vamos lá, Oliveira. Trinca-ferro dá uma caída. É bom ele ficar no voador? Gaiola. Gaiola, John Emerson. Gaiola. Até porque você vai conseguir manter mais contato com ele. Passarinho não pode ficar, de jeito nenhum, envoador nessa época, tá bom? Boa noite, Luiz. Boa noite. Hoje eu tô com cinco erros que esfriam seu trinca-ferro. Eu tô viciado no canal. A mulher tá bolada. Fala pra ela não ficar bolada, não. Fala pra ela desembolar que Jesus ama ela, Marro. Tamo junto, Ronaldo. Tem muito criador que faz isso, Zaias. Deixa o trinca-ferro encapado o dia inteiro. Você conhece alguém que faz isso? Deixa aqui no comentário, caso você conheça. Olha, essa live aqui é todas as noites, às sete horas. E a gente recebe vídeo de pessoas o dia inteiro. A gente recebe comentário no nosso canal. A gente tá lendo. Desculpa se a gente não conseguiu resolver de responder todo mundo. Beleza? Mas, na hora certa, a gente vai responder. Hoje, a gente tá com cinco erros que esfriam o seu trinca-ferro. E deixar a gaiola encapada o dia inteiro é um desses erros. Valeu, Curruco, tio. Tamo junto aí. Um abraço. Valeu, Jairo. Valeu, tamo junto. Jean, vocês têm que parar de ficar pensando nesse negócio de canto. Vocês se importam muito. Qual é o canto? Qual é o canto? Olha o que eu tô te falando, Jean. Não tá no canto. Tá na resistência. Tem que parar de olhar isso. Rapaz, senão você vai pegar bucha pela vida o resto da vida. Boa noite aí, meu amigo. Tamo junto. Valeu. Tudo junto. Valeu, Cristiano. Um abraço pra você e um abraço pra Raquel. Raquel, tamo junto aí, garota. Valeu, Pablo. Um abraço pra você. E aí, Alex? Alô, vaqueiro, meu peão. Conquistou meu coração. Na tenda da paixão. E valeu, boi. Tamo junto, Wilson. Um abraço pra você, Mateus. Cocô de trinca-ferro, um veneno. Menino de três anos. Passou o dedo no cocô do trinca-ferro, levou no olho, deu catarata de terceiro grau. Você tá entendendo, Pablo? Menino de doze anos. Passou o dedo no cocô do trinca-ferro, levou no olho, pegou catarata de terceiro grau. Cocô do trinca-ferro não é brincadeira. Imagina uma gaiola suja. Quantos poluentes que ela não solta dentro de uma residência? Quanto veneno ela não emite ali, dentro daquele local fechado? Seu trinca-ferro, muitas vezes, ele morre por intoxicação. Boa noite aí, Luiz. Boa noite, Bruno. Tamo junto. Tamo chegando aí ao vivasso. Pra você que tá do outro lado aí, na mesma sintonia. Cinco! Cinco! Eu falei cinco! Vou dar essa live toda. Cinco erros que esfriam o seu trinca-ferro. Talvez você tá cometendo esse erro e o trinca-ferro tá na muda. Ei! Você que gosta de deixar a gaiola toda suja, acorda aí, meu filho! Senão você vai chorar! Vai chorar! É uma coisa simples que ninguém percebe. É uma coisa simples. O meu dá uns cantos parecidos. Não entendo do canto não, J.H. Tá bom, não preciso de entender, não, Jean. Não preciso de entender, não. O negócio é que seu trinca-ferro é bom. Você tá entendendo? Você que tá do outro lado aí. Valeu, Paulo Moreira. Um abraço pra você. Tem que entender isso. Cocô de trinca-ferro é uma... É venenoso. Você deixar a sua casa com as gaiolas todas sujas, a casa fechada, a intoxicação no ambiente por cocô, gaiola toda cagada. Então, aquilo ali vai intoxicando o pássaro. Você tá pensando que é verme? Verme, não. Você tá pensando que ele tá com coxidiose? Pode ser que pela intoxicação do cocô, da gaiola fechada o dia inteiro, aconteceu isso. O pássaro se intoxicou. Aí, meu amigo, tem que ser um bom antibiótico. Você tá entendendo? Tem que ter uma água de coco pra poder limpar as vias aéreas aí. Você tá entendendo? Tem que ter um diferencial na alimentação. E não é qualquer um que sabe disso. Não é. Não é. Primeira coisa é comprar coxidex. coxidex. Primeira coisa. Valeu, o meu tá na muda. É mesmo, Jonas? Só está no voador porque está gordo. Eu estou oferecendo o Magritox. Vou ligar pra sua casa agora, Jonas. Vou ligar pra sua casa agora. Eu me interessei no caso do seu passarinho. Será possível que o trinca-ferro não tem direito de ficar um pouquinho cheinho na muda? É o período de descanso. Valeu, Maurício e Rosângela. Todo mundo já... Olha o meu amigo Taylão aí, ó. Valeu, Taylor. Muda de beco, JH. Qual o seu conselho pra ajudar a cavar rápido? Nenhum. Taylor. Frutas, verduras, legumes, hortaliças, bastante milho verde. Valeu. Boa noite aí, Jonathan. Boa noite, irmão. Vim do grupo Escritório das Águas. Você é o cara, parceiro. Valeu, tamo junto. Como saber se o trinca-ferro saiu da muda de penas? Ele vai estar cantando muito. Vai estar bonitão de pena. Você não vai encontrar pena mais em lugar nenhum. Como saber se o trinca-ferro saiu da muda de penas? Essa é dura, hein? Qual o nome que se dá seu Pix? Tem um salvo aqui, mas não tem, me lembro. Então, vamos fazer aqui, ó. Agora. Pix, pra quem fizer aqui agora, tá aqui, ó. Tá aí, ó. Tamo junto. Um abraço. Cadê você, Jonas? Tô ligando pra sua casa aí, pô. Ninguém atende. Eu gostei desse negócio. Trinca-ferro... Trinca-ferro gordo na muda. Trinca-ferro gordo na muda. Será, meu Deus? Será? Trinca-ferro gordo na muda? Será que existe isso? Opa! Vamos ver agora. Manda um alô aí pro Rio de Janeiro. Roberto Moreira. Você mesmo é o cara, Robertão. Cadê você, Jonas? É, rapaz. O Jonas parece que sumiu, hein? O Jonas parece que sumiu. Sumiu. Tá na muda dois meses já. Henrique, tudo bem, meu querido? Que o E-mail come muito, faz muito bem. Graças a Deus. Não é mesmo, Guilherme? Guilherme, vou falar que nem eu falei pro rapaz. Não fica perguntando, não. Vai mandando. Vai mandando, filho. Vai mandando. Valeu, JC. Tamo junto aí. A gente tem que tá ligado dentro do conceito de manejo. A gente tem que tá ligado dentro do conceito de manejo. Por que que o meu trinca-ferro não tá cantando? Detalhe. Gaiola suja não deixa trinca-ferro cantar. Principalmente esses que não tão cantando. Vocês tão entendendo? Esses que não tão cantando, principalmente... O Jonas falou que não pode participar, não. Eu tava doidinho pra ver o trinca-ferro dele gordo. Eu queria saber, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo nesse planeta? Por que que o bichinho não pode engordar? Será que ele não tá? Será que ele não tá? Será que ele não pode descansar, meu Deus do céu? Obrigado, Jean. Você é o cara, meu querido. Tamo junto. Valeu, J.H. O que você acha do bico de pimenta? Maravilha. Você tem um aí, Samuel, pra mandar pra mim? Boa noite, João Daci. E hoje eu tô falando de cinco erros que esfriam o seu trinca-ferro. Gente, Supercanto bateu todas as marcas. Cara, nós estamos, graças a Deus, graças a vocês, cara, muito obrigado mesmo. Cara, muito obrigado mesmo a todos. Que Deus abençoe vocês. Supercanto é um sucesso na América Latina. Graças a Deus, cara. Chegamos, muito obrigado mesmo. Mais um trabalho diferenciado, levando pra vocês aí. Supercanto é o som que treina o seu trinca-ferro. A cantar mais. Qual é o melhor mês pra comprar trinca-ferro? Cara, no mês de agosto. Valeu, Henrique. Tamo junto. Paulo, um abraço pra você. Aldir, Gil. Valeu, tamo junto. Boa noite. Valeu, tamo junto. Cara, pra me perguntar o que eu acho do bico de pimenta. O bico de pimenta é sensacional. A segunda coisa que esfria o seu trinca-ferro. Eu falei quatro coisas. A segunda coisa que esfria o seu trinca-ferro. A segunda coisa é deixar os trinca-ferro dormir tudo no mesmo cômodo. Aí é difícil. Pra ele atender, pode ver que o voador deve estar todo sujo. Esses cinco erros também servem pra colher? Pode sim também, mestre. Tamo junto, Marcelo. Valeu, tamo junto. Qual? É isso aí. Fala, quem é que tá aqui comigo aqui? Vamos ler o comentário? Eu gosto de ler o comentário. Se você não comentou, não adianta só passar na tela. Eu tenho que ter o comentário. Brigadão aí, Aline. Tamo junto. Não. Agora não seria melhor. Você pode, Aline. Não tem problema nenhum. Se você quiser dar amanhã, dar depois, não tem problema. Mas a Nutrópica Power é uma Nutrópica para competição. E ainda não? Eu pergunto. Será que seu pássaro tá competindo agora? Boa noite. Qual a melhor vitamina? Pós a muda do trinca-ferro. Biotrim. Complexo Vitamínico. É muito bom. Fabinho. Trinca Fase 3. Um abraço pra vocês também. O que que eu posso dar pro meu trinca? Ele está na muda já faz um tempo e não completou. Então, Samuel, se ele não completou, é porque isso aí já é um defeito seu. O que que eu vou pedir pro senhor é se inscrever aqui no canal e toda noite a gente tem uma live às sete horas da noite. Você pode vir, você vai aprender. Mas essa parte é defeito sua. Não vai adiantar eu pegar, te dar um... Falar pra você, faz isso, faz aquilo. Entendeu, Samuel? Se o seu manejo tá deficiente. Se ele não completou, é porque você tá vacilando. Você procura o Vitagold potenciado e dá duas gotas. Procura conhecer o nosso canal e ficar por dentro aí. Valeu, Claudinei. Valeu, Otávio. Tudo bem, Otávio? Boa noite. Super canto pra eles mesmo. Meu amigo, não perde tempo não, Otávio. Ô, Otávio. As coisas mudou muito. Você tá entendendo, Otávio? As coisas mudou muito. Hoje, assim, quem era inalcançado tá sendo alcançado. Guarda o que eu vou falar pra vocês. O dia que você pensar que você é o bonzão, tem outro bonzão melhor que você. Você tá entendendo? Então, a gente tá aqui pra ensinar, tá pra passar conhecimento, tá pra poder ajudar você. E se você estiver do outro lado, aí você vem comigo. Agora, menino! Fala comigo, garoto! Ah, mãe, tu vai na mulher, pode comer tal. Sim. Deixa, assim, eu dou anotropicá. Eu dou anotropicá natural o ano todo. Quando cheiro em setembro, eu dou a Paula. Entendeu? Valeu, tamo junto. Obrigado aí, meu querido. Você é demais. Valeu, Ronaldo. Claudinei Souza. Obrigado aí, tamo junto. E Iori Bueno, a ração saporita é péssima. É a pior que tem. Ela é a dos primórdios. Eu não acredito que ninguém dá esse tipo de ração, não. Valeu. Eu tô assistindo a live. Meu trinca tá escutando o seu. Tem problema? Tem problema nenhum, não. Deixa ele ser feliz. Meu trinca-ferro tá na... Ó, você não passa o supercanto não, Marlon. Tem que passar o supercanto pra ele. Há pouco mais de um mês, está crescendo penas novas, rapidamente. Já que isso é uma maravilha, não é não, meu amigo? Isso é diferenciado. Boa noite, tamo junto, Marcelo. Boa noite pra mais uma aula. Valeu, Everton. Tamo junto, fez três dias. Tá na muda, mas quase no fim. A do rapo, ele trocou tudo. Tá ficando lindo. Vai ficar melhor ainda. Tamo junto, obrigado aí. Boa noite. Meu trinca acabou de entrar na muda. Eu tenho aqui na minha casa o Mutabit. Como eu devo fazer ao meu trinca? Já faz muito tempo que usei. E esqueci como pode me orientar. Cara, eu não uso Mutabit, não. Você tá entendendo? Mas eu vou te orientar. Três gotas aí, pelo menos, durante 20 dias. Entendeu? Três gotas, pelo menos, durante 20 dias. Vai ajudar o seu passarinho aí, trincaferro. Valeu, Felipe. Obrigado. No Trópica, com certeza. Bruna. Valeu comigo. Um abraço pra você. Valeu, Vila Nova Assistência. Tamo junto, Dani. Tenebra ajuda na muda. Não, tenebra é bom demais. Tenebra é bom demais. Tenebra é bom pra dar na muda, fora da muda, no tempo, fora de tempo, em qualquer época que você oferecer. Qualquer época. Saudade é uma palavra triste. Quando você perde um grande amor. Tamo junto, meu garoto. Valeu, boa noite, meu caro. Tudo bem aí, Davi? E aí? Já estou na live mais top, trinca viu tudo. Valeu, garotinho. Valeu, tamo junto. Boa noite aí. Valeu, Jackson. Valeu, Jean. Um abraço pra você. Tamo junto. É, boa noite aqui ao Ney. Cocal, Sul, Santa Catarina. Você é o cara, meu irmão. Deus abençoe. Treinta, né? Um dia sim, um dia não. Orientei a gente até. Isso aí, meu garoto. Isso aí. É live bonita. É live gostosa. É a live do público passarinheiro. Nós estamos aqui todos as manhãs, às seis e meia da manhã. Que hora que nós estamos aqui? Sei. Ô, 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 trincaferro faz. Que você precisar de mim, meu garoto. Eu tô com as portas abertas pra você. A minha casa é bem humilde. Você pode chegar aí, ficar à vontade. Entendeu? Ó, nem te conheço, mas você já mora no meu coração. Se não tiver dinheiro pra pagar aluguel, parceiro. Mora de graça. Tamo junto. Meu irmão, agora você vai ter que esperar até em setembro, né? Que nada do que você fizer vai tentar foguear passarinho numa época dessa. Eu tenho aí um super canto, entendeu, CR? Bota pra ele ouvir. Vou comprar um trinca daqui a alguns meses. Amém. Deus te abençoe. Padre Gabriel. Do Padre Gabriel. Manda um salve aí pra nós. Valeu, Jefim. Do Padre Gabriel. Vou lá ligar pra ele lá no Padre Gabriel. Vou ligar aí lá no Padre Gabriel. Tamo junto, a galera aí do Padre Gabriel aí. Tamo junto. Tá aí. Boa noite aí. Valeu, Edson. Paz. Alex Santos dos Passos. Valeu, garoto. Qual o canto valorizado? Tamo junto. Todos são muito valorizados. E aí, meu rei? Como é que tá, meu irmão? Boa noite. Boa noite. Vira a câmera. Vira a câmera pro outro lado, meu garoto. Vira a câmera pra mim. Ah, pelo amor de Deus, rapaz. Não faz uma coisa dessa, não. Tamo junto. Como saber se o trem café é bom? Agora você não vai ficar sabendo, não, Aline. Você vai ter que passar uma temporada, assim, prestigiar um passarinho. Se ele fizer o seu gosto, entendeu? Se ele tiver as características que você gosta, primeiro de tudo é ter resistência. O que é resistência, Aline? É ter um período de cantoria. Você tá entendendo? Ter um período de cantoria. Resistência é isso. Por exemplo, cantar de sete horas da manhã até o meio-dia. Valeu. A alimentação do meu amiguinho de penas é ao piste. Tira o ao piste. Valeu. Tamo junto. Grite mineral. Dá dias e frutas. Não, cara. Fruta é todo dia. Você tá entendendo? E é meia hora só dentro da gaiola, Davi. Beleza. Boa noite. Tudo bem, Tony? Como é que você tá? Tudo bem? Trinca tá na muda. Não pode colocar uma gaiola melhor, meu amigo. Claro que pode, rapaz. Agora mesmo. Valeu, Wilson. Valeu, Wellington. Oi, Lambs. Já, Wilson. Tudo bem? Como é que vocês estão? Show de bola. Segunda coisa que esse frio trinca-ferro é colocar ele dentro do mesmo cômodo. Cara, tem um que canta e tem outro que não canta. O que pode falar pra mim se é verdade ou mentira? Tem um que canta e tem um que não canta. Toda casa é desse jeito. Na minha casa foi assim. E na sua casa? Como é que tá? Conta aqui pra mim, aqui embaixo, no comentário. Beijão. Aí, tô assistindo a live, ouvindo o seu cantar e o que tá cantando também. Valeu, Manuel. Valeu, Luiz. Tamo junto aí. Um abraço. Valeu, Diogo. Um abraço. Valeu. O meu começou a virar vasilha, dinotrópica, deixar ele gástrico uma hora sem nada. Não, faz isso não. Você cola as vasilhas com o super bonde, aí você vem com outra e joga comida lá dentro. Ele tá estressado. Talvez é o lugar que ele tá. Talvez é a posição da gaiola. Entendeu? Pode ser alguma coisa. Pode prestar atenção. J.H., fala comigo, Marley. E aí? Qual vai ser? Você que vai ter que dizer. Ou tu pega um trinca, ou pode esquecer. E aí? Qual vai ser? Você que vai ter que dizer. Ou tu pega um trinca, ou vai ter que esquecer. Você vai ter que aprender. Como é que vai fazer o trinca se esquentar pra cantar, pra poder viver. E você vai ter que aprender. Deixa eu te dizer. Pra poder ele esquentar, pra poder ele fazer. E aí? Qual vai ser? Você que vai ter que dizer. Se tu pegar um trinca, ou vai ter que esquecer. E aí? Qual vai ser? Você que vai ter que dizer. Ou você pega um trinca, ou vai ter que esquecer. E se tiver que esquecer. Como é que vai fazer? Vai pegar tudo, vai deixar e nem vai... Ah, não vai nem aprender. Valeu. Tamo junto. Valeu, Fernando Souza. De quatro meses de gaiola. Tá começando a cantar, mas escondido. O que pode ser? Pode ser nada, Alisson. Ele só tem quatro meses. Entendeu? É um pássaro totalmente tímido. Que tem que se adaptar. À medida que ele for ficando mais velho, mais experiente. Ele vai top. Show de bola. Alimentação. Snipe Nutri. DNA é boa. Cara, Nutrópico é a melhor. Marley, se só tem isso perto da sua casa, procura pela internet. Problema é colocar o supercanto na muda? Problema nenhum, Luiz. Não tem problema nenhum. Tenta ao menos fazer, Luiz. Valeu. Tamo junto. Um abraço pra você, Lindomar. Como é que você tá, meu garoto? Tá no voador na muda. Eu colocaria na gaiola. Você tá entendendo? Vou deixar o meu essa hora no claro. Ninguém aguenta os ouvidos. Pois é. O meu tá cantando e o meu começou a cantar muito. Valeu. Minha filha tá mandando um abraço, Jh. Todos os dias ela tá do meu lado. Acompanhe a sua live. Fala o nome da sua filha aí, Luiz. Pra mim mandar um abraço pra ela, tá bom? Tamo junto aí. Trinta a perna na muda. Gaiola ou voador? Gaiola. Por quê? Tem que perguntar por quê. Não. Só se você perguntar. Tem gente que não pergunta por quê. Por quê? Pergunta por quê. Isso, Aline. Por quê? Boa noite, Júlio Teixeira. Porque você tem mais contato, Aline. Você tem mais contato. No voador, você não tem muito contato. Você tá entendendo? Valeu. Tamo junto aí. Valeu. Jh sou de Niterói. Moro, São Gonçalo. Gosto de Niterói. Curtir os bailes do Rio. A fazenda somos nós. Estão com um mix de legumes ralados. No trópica natural. Tenebres e frutas. Nunca tive problema com muda de doença. Isso aí, Lino Mar. Valeu. Tamo junto. Um abraço pra você e pra galera de Niterói. Peguei um trinca-ferro por uma... Beleza. Diz o cara. G4 nota. Garantido. Ele nunca viu cantar. Pô. Tem alguma coisa errada aí, Bruno. Diz o cara que passou pra ele que era. Só que peguei porque sabia que não iria me pagar. Beleza. Mas você sabe que ele tá mentindo pra você, né? Tamo junto. Valeu. Um abraço. Ele já jogou a responsabilidade nas costas do cara que ele pegou. Que também ele não vai achar. E esse cara praticamente vai sumir. Valeu, Bruno. Ô, Bruno. Liguei pra você. Você desligou o telefone, pô. Quero falar com você, meu jovem. Vira a câmera pra mim. Vão bater um papo. Tô ligando pra você. Que timidez é essa, pô. Mestre. Tamo junto. Tem problema nenhum não, Devair. Louva a Deus. Peguei as mãos e dá glória a Deus. Peguei as mãos e dá glória a Deus. Dá glória a Deus, Devair. Para de procurar problema na cabeça do Pinto. Valeu. Tamo junto. Um abraço. JH, muita gente vacilando nessa época. Um amigo falou hoje que agora não precisa tratar muito, porque os trincas estão na moda. Falei com ele que, pra mim, é a época de trato melhor. É isso aí, Edson. Foi muito bem representado. Isso aí, meu garoto. Ó, meus parabéns. Só podia ser isso que você ia falar mesmo. Só podia ser isso. Você é um cara maravilhoso, meu amigo. Show de bola. Boa noite, mestre. Tamo junto. Um alô aqui pra castelo. Valeu, Gilmar. Ó o Espírito Santo presente aí. Tamo junto. Meu trincaferro tá saindo da muda, mestre. Valeu, meu trincaferro. Cada dia, amante. Valeu. Boa noite. Meu trincaferro bebe pouca água. Ele bebe a água que ele precisa beber, Gilmar. Você tá entendendo? Ele bebe a quantidade que ele precisa de beber. Fica tranquilo. Entendeu? Tem um, tipo assim, tem uma vasilha pra lavar, um quintal pra varrer. Você tá entendendo? Vai ajudar a esposa a lavar o banheiro. Entendeu? Fica tranquilo. Se preocupa, não. Boa noite. Meu trincaferro tá mudando. Tem que colocar na capa o dia inteiro. Não, de jeito nenhum. Ele só não pode tomar vento. Beleza? E ouro e matos, tamo junto. Selecta 240 é a ração que eu dou pro meu trincaferro. O que você acha desse produto? Eu não acho nada. Você tá entendendo? Roberto, o importante é que ele esteja comendo bem. Bom, como fornecer farinha de ostra? Você pega um potinho, bota farinha de ostra e serve pra ele. Boa noite. Tamo junto aí. Wagner Gomes. Valeu. Tamo junto. Trincaferro. Ele firma mais na gaiola ou gaiolão, meu filho? Na gaiola. Você vai mexer com ele. Vai andar com ele. Você vai ter mais contato com ele. Ar-condicionado na casa faz mal. Eu acho que os pássaros se adaptam. Entendeu? O pássaro se adapta ao ar-condicionado. Ele se adapta. Mas nos primeiros meses vai ser doloroso. Valeu. Trinca. Beleza. É isso aí. Valeu, Anderson. Um abraço pra você, Maurício e Rosângela. Gostando, JH, da live. Você é só alegria. Tamo junto. A farinhada de casca de ovo. É bom, é ótimo. Não tem coisa melhor. Você que não deu like no canal, você que não deu like no canal, se esqueceu. Ah, 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 se esqueceu. Eu sei, você se esqueceu. Aperta aqui embaixo. Aqui embaixo, ó. Aqui embaixo aqui, ó. E aí, ó. E aí, ó. O super canto nos Estados Unidos. E graças a vocês. Graças ao canal, graças ao canal, graças a satisfação que tem sido a gente conversar aqui abertamente. Só tem gente inteligente, gente bonita, só tem gente elegante. Aqui o canal é sensacional, porque todo mundo participa e isso, pra mim, é satisfação. Sem dúvida. Colocar o trinca-ferro dentro de um cômodo com outros trinca-ferros, esfria. Mas tem gente que não liga pra isso. Tem gente que não liga pra isso. Tem gente que gosta de colocar o trinca-ferro amutuado. Você sabe por que você não pode colocar nenhum pássaro amutuado? Porque se um ficar doente, o outro fica também. E aí, você acaba perdendo todos os seus pássaros. Deixa Deus usar a sua vida. Vamos todo mundo trabalhar de forma adequada. Gaiola suja não é privilégio, só é doença, só é problema. Gaiola suja não é trabalho, passarinho. Não adianta estar cantando e estar na gaiola suja. E a gente fez aqui um vídeo mostrando que a gente colocava sacola. Aí apareceu um montão de gente. Ah, tá errado. Ah, eu não faço assim. Ah, eu não faço... Mas não lava a gaiola também. Você não quer botar sacola? Você não quer botar nada? Não bota. Mas a gente vai continuar fazendo do jeito que a gente faz. Beleza? Valeu, Valdir Pacheco. Tamo junto aí. Vim dar aquela carimbada. Valeu, garoto. Boa noite. Natural pro trinca-ferro é ótima. Valeu. Ração pro pássaro? Não. Eu não dou isso, não. Eu dou no Trópica. Eu pensei que você tinha falado para o pássaro. Tamo junto. Meu, tá aqui só grugiando, professor. Logo, logo vai estar cantando muito. Valeu, tamo junto. Sobre a ração Cactus, o que você me diz. Rapaz, olha, Aline, o negócio é o seguinte. Ração boa é no Trópica. Você tá entendendo? Eu não compro essas marcas que tem perto da minha casa. Aqui tem um monte de marca. Eu não compro. Ração ruim é pro meu trinca-ferro? Eu não compro, não. Estou biotrim, muda. É muito bom. Valeu, Roberto. Alguma manha para o trinca-ferro comer couve e milho? Já pensei em deixar na gaiola como a única opção. De jeito nenhum. Seu pássaro ainda não tem experiência. Você vai colocar e com o tempo ele vai comer. Tá bom? Estou certo ou não? Então, rapaz, é o seguinte. Você tá mais que certo. O valor nutricional da estrusada pode acelerar o ciclo da muda? Não. A estrusada, ela tem, sem dúvida, a quantidade, entendeu? De nutrientes satisfatórios que vão fazer a diferença. A estrusada da Nutrópica, ela tem, entendeu? Eu, Lenimar, ela tem aveia, ela tem linhaça, ela tem milho, ela tem soja, ela tem ovos, ela tem ômega 3, ela tem ômega 6, ela tem cálcio, ela tem sódio. Só coisa boa. Só nutriente bom. E olha, ela é natural. Valeu, Júnior. Valeu, Berguinho. Valeu, João Paulo. Valeu, Juninho. Valeu, Anderson. Toda essa galera bonita que tá aqui, junto com a gente aqui. A terceira coisa que esfria seu trinca-ferro é passar o trinca-ferro da gaiola na muda para o voador. Tem muita gente que faz isso. O trinca-ferro entra na muda. Nossa, você não quis me atender, pô. Como é que eu vou conversar com você se você não quer me atender? Ah, tamo junto. Agora, graças a Deus, eu tô no serviço, que tenho mais tempo pra tratar. Estou limpando a gaiola pela manhã e antes de guardar. Além de estar podendo observar, cuidar melhor. Isso aí, Edson. Seu cara sempre foi. Amanhã tem fla-flor. Ai, Jesus. É um Deus nos acuda. Eu forneço o Selecta natural com frutas pro meu trinca-ferro ou de esportes. Acho legal, bacana, entendeu? Não é uma alimentação ruim, é uma alimentação legal, entendeu? Lipe do rolo. Olha ele aí, ó. Tamo junto. O Adria Elias. É ele. Valeu. Um abraço pra você. Todo criador de trinca-ferro. Que passa o trinca-ferro na muda pro voador, ele esfria o passarinho. Sabia disso? Todo trinca-ferrista que passa o trinca-ferro para dentro do voador quando ele tá na muda. Ele esfria o trinca-ferro dele. Será que tem alguém que faz isso aqui? Carlos? Lima? Será que tem alguém que faz isso aqui? Júnior? Lenimar? Christian? Como é que tá? Tudo bem? Ele já tem um pronto. Vai dar ruim. Você sabe, né, Christian? Valeu, Luiz Negro. Um abraço pra você, meu querido. Será? Será que tem alguém que faz isso aqui? Valeu, Cléber Ramos. Maurício Cunha. Já vai deixando o like, gente. Tá faltando alegria em vocês hoje. Eu tô sentindo. Eu chego aqui, eu tô sempre alegre. Mas vocês tão meio emburrado hoje, hein? Ninguém quer participar. O pessoal tá tudo tímido. O que que tá acontecendo? A dona Maria tá castigando? Você tá entendendo? Vamos parar, filho. Vamos se alegrar aí. Tamo junto. Cadê a galera? Tamo junto. Melhor das lives. Infelizmente sumido. Mudaram o meu horário, Jotangar. E o trinca ainda na muda e começou a cantar baixo. Graças a Deus. E amanhã retorno com o Chantinon. Sempre só agradecer você. Valeu, meu querido. Mestre, ontem eu comprei um quilo e meio de ração no Trópica. Foi buscar em Arapiraca, Alagoas. Você é o cara. Você é o cara, Devaí. Você é o cara. Cara, deixa eu falar uma coisa pra você. Aí, ó. Camarada Ninhos. Obrigado aí pela sua presença aí, tá bom? Obrigado aí, tá bom? Por vir prestigiar a gente aí. Fica à vontade aí. Matheus Cardoso. Um abraço, Léo Pereira. Tamo junto. Jota Galtrinca não cantou ainda. Caramba, não sei o que fazer. Esperar, porque tá na época ainda, Kleber. A época lá em setembro. Você tá ouvindo o meu trincar perro cantar? Mas é tudo fogo de palha. Ele não vai dar o rendimento que ele precisa dar. Você tá entendendo? Não vai dar. Não vai dar o rendimento que ele precisa dar. De jeito nenhum. O que é bom pra pena do... O que é bom pra pena do trinca. Crescer. Comida, Júnior. Bastante comida. Boa noite, Jota Galtrinca. Perdi a live ontem porque o celular descarregou. Pois é, rapaz. Vamos olhar esse negócio aí que eu não quero ver você perdendo live, não. Eu eis. João Moda. Um abraço pra você, meu irmão. Um abraço pra toda essa galera que tá participando junto comigo aqui. Amanhã, às seis e meia da manhã, nós estamos ao vivo aqui com uma super live pela manhã. Você tem vídeos durante o dia e você tem um super campo que tem sido um sucesso. Eu quero mandar um alô pra galera todinha de GQE na Bahia, a galera de Curitiba, pessoal de Belém do Pará, Brasília. Também a galera que tá curtindo em Alagoas, no Maranhão, no Recife, no Ceará, em peso, Ceará em peso. No Juazeiro, né? A galera do Juazeiro aí. Pessoal todo de Londrina que tá curtindo também. Obrigado. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais. Galera toda que tá por aí. Itagode é ótimo, Aline. É ótimo. Estou dando. Isso aí. Muito bom. Aqui, graças a Deus, é fácil encontrar no Trópica. Então, boa noite, Jota Galtrinca. Eu posso trocar a ração do meu trincaferro de imediato? Claro que pode. Claro que pode. O pássaro não é inocente não, Luana. Ele logo, logo vai assimilar. Entendeu? Anderson. Isso aí, Júnior. Não tem fórmula mágica. Beleza? Para de procurar fórmula mágica. Quando alguém falar para você, Júnior, dá isso, dá aquilo. Você tem que lembrar primeiro da base, Júnior. Daquilo que você tá fazendo. Valeu, Anderson. Valeu. Tamo junto aí. Um abraço. Wagner, um abraço para você. Esse lance do voador eu faço, mas é proposital. Gosto de esfriar o trinca para que ele faça a muda sossegado. Assim, eu acho que ele faz a muda mais rápido e não topete a muda de jeito nenhum. Lenimar, deixa eu te falar uma coisa para você. Você não faz nada. Agora, a gente pode forçar. Tá bom? Lenimar, você não faz nada. Bate no peito assim, Lenimar. Eu não faço nada. Você tá mexendo com o ser. Você tá mexendo com uma vida. Eles entram na muda quando eles querem. Eles saem da muda quando eles querem. Você tá entendendo, Lenimar? Tem que respeitar isso. Você tá entendendo? Você não pode querer fazer nada. Eu não posso forçar a muda do meu trincaferro. É feio. É deselegante. Quem ama não faz isso. Você tá entendendo? Não existe esquema. O que existe é trato, satisfação, amor, dedicação, muito carinho. E quebrar a cabeça. Valeu? Boa noite. Começou a mexida pra roda com fêmea. Só em setembro. Beleza? Beleza? Tamo junto aí. Guaratibas. Rio de Janeiro também. O Marcelo tá aí. Valeu, Roberto Menezes. Recife aí. Também tá presente. Um salve aí pra galera. Donutrópica pro meu trinco uma vez por semana. Farinhada da anotrópica. É importante eu dar mistura de sementes? Não. A anotrópica você vai dar semente... Você vai dar semana toda, o mês todo. Ela é a alimentação base do seu passarinho, Vinícius. Farinhada. É duas vezes na semana. Você tá entendendo? Posso colocar super... Pode, João. Não perde tempo, não. Valeu. Ô, Vinícius. Entendeu? Agora o alpiche você pode tirar. Eu dou o tenebre de 5 a 10. Dia sim, dia não. Sim. Boa noite. Você estou aprendendo muito com você. Ô, Old Esports. Aqui a gente tá pra isso mesmo. Se você puder compartilhar essa live no seu WhatsApp, no seu Facebook. Se você puder compartilhar essa live com amigos que você conhece. Cara, você vai estar ajudando pra caramba. Sabe por quê? É como diz o Everton. Doce, doce como mel. É, Everton. Você já gosta de um moído, hein? Se não for com a ajuda de um profissional, não entra não, hein? Tamo junto. Oferecer aminazol ou aerosol pro Trinca? Qual deles? Todos os dois são bons. São top. E qualquer um dos dois, você vai ter sucesso. Meu Trinca tá no voador, trocando de pena. Será que eu deixo ele na gaiola? Bom, eu só faço na gaiola, Aline. Eu só faço na gaiola. E se esfria o Trinca-ferro. Entendeu, Aline? Conselho que eu tô te dando, faz com ele na gaiola. Depois você vem conversar comigo. Você vai se amarrar. Lá na gaiola, você vai ter mais opção. Vai mexer com ele. Entendeu, Anderson? Lá na gaiola, Vicente, você vai ter mais contato físico com ele. Você vai ter mais movimentação. A logística de trabalho com ele é muito melhor. No voador, geralmente a gente não tem muito tempo pra ficar tirando o voador do lugar. Entendeu? Então, parte pra cima. Cola com a gente que você não perde nada. Olha, eu quero agradecer a você que faz pics pra gente aqui. Eu vou falar uma coisa que eu nunca falei pra vocês. Eu e a minha esposa, a gente vive do trabalho do YouTube. Vocês estão entendendo? Quando alguém faz um pics aqui pra gente, ajuda bastante. Você tá entendendo? Ajuda eu comprar uma maçã. Ajuda eu comprar um pão. Ajuda eu comprar um leite pra minha casa. Você tá entendendo? Ajuda bastante. Então, eu quero agradecer e me colocar humildemente aqui pra reconhecer essas coisas diante de vocês. Que vocês ajudam muita gente. Vocês não sabem disso. Mas vocês ajudam muita gente. Entendeu? A gente ter um pão. Ter um alimento pra comer. A gente ter uma roupa pra vestir. Graças a vocês que estão sempre dando apoio. E nesses seis anos que a gente tá aqui, nunca abandonou a gente. Tá sempre trabalhando com a gente. E a gente com vocês. É por isso que alguém, quando vem aqui no canal e me pede ajuda, eu respondo. Eu converso. Eu troco ideia. Sabe por quê? A humildade, ela é a essência da vida. Tá bom? Obrigado aí. Tamo junto aí. Valeu. Meu trinca-ferro tá no voador. Beleza. Éberton, Silveira. Adaildo, boa noite. Tales, tamo junto. Tomei, canta aí. Valeu. Melhor canto. Canal de trinca-ferro. Tamo junto, Aline. Valeu, Marlon. Valeu. Criar, preservar. Lá do Recife. O Matheus, UFC. Tamo junto. Rei Luciano. Um abraço pra você, querido. Valeu. Eu tenho essa humildade de reconhecer. Você tá entendendo? Todas as manhãs, eu agradeço a Deus pelo pão de cada dia. E digo pra você. Bota fé no que eu tô ensinando aqui. Por causa que vocês, vocês moram no meu coração. E se eu pudesse, se eu pudesse, a gente se encontrava. A gente batia papo. Eu queria morar perto da casa de vocês. Pra gente poder conversar de trinca-ferro. A gente falar das coisas do dia a dia. Sem dúvida, ia ser maravilhoso. Só que eu não posso. Então, a gente troca esse carinho por aqui. A gente tem essa consideração um pelo outro por aqui. Aqui tem um monte de gente que vem no meu canal já tem muitos anos. E eu vejo as pessoas que estão se repetindo. As pessoas que estão chegando agora. Eu não quero que você fique sem aprender. Eu quero que você fique por dentro. Beleza? Tamo junto. Valeu aí, João. Tamo junto. Quais melhores frutas? Olha, todas as frutas são boas, João. Deus há de prosperar, irmão. Mais e mais. É porque tem que ser humilde, Ronaldo. Se não for humilde, a gente não chega lá, não. Beleza? Tamo junto aí. Vamos fazer esse encontro acontecer. Vai sim. Um dia, se Deus quiser, Deus vai conseguir, entendeu? De fazer com que eu consiga. Eu quero ainda viajar e ir na cidade de cada um de vocês. Nas que forem possíveis de eu ir, entendeu? Naquelas que forem possíveis de eu ir. E eu quero cantar aquela moça. Minha vida é andar por esse país. Até que um dia eu descanso e feliz. Tamo junto aí. Um abraço pra toda a galera que, com certeza, está aí diante de nós. Quero mandar um alô pra galera todinha que está aí curtindo em Brasília. O pessoal que está curtindo também. Aí, ó, na Bahia, em peso. Galera da Bahia. Bom, tamo junto. Quero mandar um alô pra Flechal. Quero mandar um alô pra Porto de Santana. Santa Rosa. Graúna. A galera de Santana. A galera de Cariacica Sede. Bumbu. A galera todinha aí. De Nova Canaã. A galera do Barra Aparecida. A pessoal que está curtindo todinha aí. Em Campo Verde. Tucum. E Itacibá. A galera todinha que está curtindo aí. Ah, meu garoto. Em Nova Brasília. Em Tanguá. Pessoal que está curtindo em torno aí do Rio Branco. Pessoal de Campo Grande. Rosa da Penha. Maracanã. A galera que está curtindo aí em Santa Fé. Um abraço pra grande. Os Morros da Grande Vitória. O município Calela Verde. Vila Velha. Vitória em Peso que está curtindo aí. Sem dúvida. Mil grau. Mil grau. Sem dúvida. Trazendo um manejo pra você. Uh! Tamo junto. A quarta coisa que esfria é o seu trinca-ferro. Todo mundo acha que não esfria. Mas esfria. Tratado o trinca-ferro olhando o outro. Tem muita gente que faz isso. Padre Gabriel. Galera lá, um abraço. O pessoal todinho aí. Que está em Jardim Campo Grande. Morada de Campo Grande. Pessoal de Campina Verde. Show de bola. JH fiquei seis meses sem criar um trinca. Agora eu vou para mais, JH. Tamo junto aí, Kleber. Valeu. Com o TG Paraíba. Valeu. Tamo junto, TG do Luciano. Tem gente que trata do trinca-ferro com o outro olhando. Como é que pode? Como é que pode? Tem gente que trata dos próprios trinca-ferro com todos os trinca-ferro olhando. Será que está certo isso? Será que isso está certo? A gente tem que tratar dos nossos trinca-ferro independente do outro. Eu não posso tratar de um trinca-ferro com o outro olhando. De jeito nenhum. Eu não posso tratar de um trinca-ferro com o outro perto. Ainda mais se for os meus próprios trinca-ferro. Um exército não briga com o seu próprio exército. Um exército não briga com o seu próprio exército. São 19 horas e 59 minutos. Estamos entrando na parte final dessa live. E o que eu vou falar para você agora vai mudar a sua vida. Você só vai pegar trinca-ferro de novo. Escuta bem. Você só vai pegar trinca-ferro de novo. Escuta bem. Calma, Klebre. Amanhã seis e meia da manhã tem mais. Você só vai pegar trinca-ferro de novo, Andrei. Quando você fazer cantar o que você já tem. Aprenda isso. Número um. Você só vai pegar trinca-ferro de novo quando você fazer cantar esse que você já tem. Se você, se você tem um trinca-ferro e ele não está cantando, não pega outro. Faz mais não. Pode fazer não, Júlio. Eu aqui deixo o dia inteiro, Júnior. Você vê aí a sua disponibilidade. Eu deixo aqui o dia inteiro. Olha o meu como é que fica, Júnior. Olha o meu como é que fica. Fica fogosão, cara. Eles já entram na temporada cantando muito. É o manejo JH, pô. Eu boto o super canto para ele. Você está entendendo? É o dia todo. E ele já entra cantando bem. Super canto é o som que treina o seu trinca-ferro. Todo pássaro precisa de estímulo. Eu estou estimulando o meu. É o jeito que eu acredito. Ninguém precisa fazer. Mas quem está fazendo está se dando bem. Quem está fazendo está se dando bem. Eu não encontro ninguém reclamando. Eu só encontro pessoas falando bem. Olha aí, o passarinho está fogoso. Mas eu não puxo. Não está no tempo dele. Ele ainda vai fazer um repasse. Tem o inverno todinho pela frente. Não, mas ele não está vendo não, Wagner. Ele não está vendo não. O trinca-ferro só canta quando ele não está na fêmea. E ele não está na fêmea não. Pode ter certeza disso. E eu não peguei o Galactus para colocar aqui, para puxar ele em torneio não. Ah, eu vou tentar a reprodução. Esse ano não tem Galactus. Você está entendendo, Wagner? Você tem que me conhecer, que eu sou um cara opinioso. Tem gente que vê o trinca-ferro cantando assim, puxa para a rua. Eu não. Então, passou o ano com o trinca, não amansou nada. Dois meses que está comigo com suas dicas. Nem no passeio se bate mais. Você é o cara, não é não, Daniel? Ian Simões, Luquinha, Douglas Silva. Um abraço. Patrick Campos. E aí, meu rei? Como é que está? Show de bola? William, valeu, estamos juntos, Silva. Eu vou tentar a reprodução, se Deus me abençoar. Se Deus me abençoar. Agora, tem muito cara que é... Tem muito cara que é novato. Quando vê o trinca-ferro cantando assim, ele puxa para a rua. J.H., pode sim, pode sim, Luiz. Vou estimular o meu com o Orozol. Não vai estimular, não. Vai não, Júlio. Nem compra, nem compra, nem compra. Você está botando fé nisso? Nem compra. Boa noite. Estamos juntos aí, Luquinha. Um abraço. Nós merecemos. Não vai por aí, não, Júlio. Você vai chorar, vai se decepcionar. Entendeu? Não vai por aí, não. Não vai por aí, não. Não é bem por aí a mexida de trinca-ferro, não. Fala aí, Dalbuquerque. Um abraço para você, Guilherme. Aqui no Rio, não estou conseguindo arrumar uma para ele. Logo, logo, Wagner. Deus vai colocar uma nas suas mãos. Estamos juntos aí, Wilson. Estamos juntos. É isso que eu quero, cara. Eu não quero mais... Eu já não sou um cara de ficar puxando um passarinho em rua. Então, se Deus quiser, se Deus me abençoar, se Deus permitir, a gente vai ter uma genética JH aí. Galactus na vampira. É. Ai! Não tem jeito de ser membro do canal. Não tem jeito de eu ser... Tem sim. É só você apertar aqui em membro e você vai ser membro. Aperta em membro, Jean. Você vai lá e entra lá. Você é membro. Ah, tá. JH, você foi colocar na rede social. Agora tem um caminhão de levanta de fundo. Valeu. Eu vou filmar para vocês, Kleber. Passo a passo. Eu só estou deixando as coisas acontecerem, entendeu? Passo a passo. Eu vou filmar. Eu, graças a Deus... Graças a Deus, a gente conseguiu. Eu percebi que quando está chovendo, ele canta mais. Ele não canta mais. Ele está te pedindo a banheira, Alex. Coloca a banheira para ele tomar banho. Para estimular o trinca-ferro, cantar, é chá de chinela. É isso aí, Devair. E tome o supercanto. Aqui, ó. Seja... Cadê o negócio? Só me dá esse celular aqui. Isso aqui é o pior. Isso aqui é só apertar? É armado. Não, também puxa os caras. Vem aqui, traz. Beleza. É isso aí. A armadilha está armada. Isso aí é o pior para mostrar isso. Pior. É o pior. Jh, eu tinha três. Você falou que não daria certo. Eu doei dois para os meus filhos. E fiquei com um. E vai dar certo, Ronaldo. Tamo junto aí. Vou tentar o PicPay. Tamo junto. Beleza. Um abraço. aqui, pessoal. Seja membro. Aí, ó. Seja membro. Tá aqui, ó. Esses três aqui, ó. Seja membro. É o da esquerda. É esse lado aqui, ó. Seja membro. Você aperta aí lá no YouTube. Você é membro do canal. Tá aí, ó. Beleza? Tamo junto aí. Um abraço aí para todo mundo que está curtindo. Tô terminando essa live. Felizmente, meu coração fica rasgado ao meio. Quando eu tenho que desligar, Fabinho. Cláudio. Tamo junto, Wellington. Valeu, LPS. Cara, sem dúvida. Gente, pede adeus pela minha vida. Ora por mim. Tá tudo dando certo. Maravilhoso, tá? Gente, amanhã a gente tá junto de novo. Ó, Deus abençoe vocês. Vocês são lindos, maravilhosos. Aqui tem mais um vídeo. Agora, nove horas, tem mais um vídeo. Nove horas tem um vídeo. Não perde, não. Aqui, ó. Nove horas tem um vídeo. Fica ligado, hein? Tamo junto. Já tá na espera. Já tá na agulha. Gente, amo vocês. Vocês moram no meu coração, pô. Tamo junto. Um abraço. Pássaro de fibra, origens. O futuro chegou. Tô emocionado aqui. Paciência é tudo. Valeu. Deus abençoe vocês.